Madrugada Madrugada foi chegando E me pegando acordado Saindo e sofrendo Chorando desesperado Te esperei para amar Você não apareceu Só Deus sabe quantas vezes Seu nome eu falei E a chuva que caía Com seus pincos na vidraça Pareciam minhas lágrimas Rolando em minha face Vem amor E a chuva que caía Com seus pincos na vidraça Pareciam minhas lágrimas Rolando em minha face Vem amor Te amarmo no escuro E com seu nome Cheге- figue Te amar Há Caso de FH Obrigado.